Olá, seja bem-vindo ao canal Old Gamer, aqui é o Externo e hoje nós vamos jogar pela primeira vez NBA Playgrounds, galera. É isso aí, vamos lá para a nossa primeira partida sem enrolação. Vamos começar aqui. Eu fiz apenas uma pequena jogada para entender os controles do jogo. E agora a gente já está pronto para partir para a ignorância. É isso aí. Beleza. Já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos. Deixe o seu like aí que ele é muito importante para o canal. Opa, opa, opa. Beleza. Inglaterra? Ah, no seu cara! Como vocês perceberam aí, eu comecei a jogar agora e ainda não peguei as manhas ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, derro o outro. Beleza. Cara, esse jogo aqui é muito legal. Para quem não conhece, esse jogo é muito parecido com o NBA Jam. E é um jogo excelente, muito divertido também. É quase isso aqui mesmo, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eles perceberam também que o jogo não tem falta, né? Que é bem legal. Permite você fazer altas traquinagens aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, mais uma. Ah, ele traz um pedaço. Onde que vamos, onde que vamos. Essa é a primeira partida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, sozinho, sozinho. Mandamos bem. É isso aí, já vale o seu joinha, hein? Pessoal, ó. O jogo é muito divertido. Indico mesmo. Se você tem aí um Xbox One, ele tá mais barato. Então aproveita aí. Green. Se você está no PS4, ele está um pouco mais caro, mas é um game que vale a pena galera, é muito legal mesmo, e dá para jogar online também Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 3 pontos, vamos lá, vamos recuperar, vamos recuperar esse aqui Aqui ele vai, com outro chão, não tem nada mas o nílon, garoto Eita Não, ai um pouco, beleza, 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 vai, passa, passa, isso aí, meu culpacaba O NBG o guarda O contato Passa o 3 Coloque a bola da coluna de ganho Oh, baby, eu amo ele Valeu Nessa primeira partida NBA Playgrounds Deixa o seu like Deixa o seu comentário aqui embaixo Se você quer ver mais partidas E aí a gente vai se ver no próximo vídeo Nessa quadra aqui mesmo Valeu E aí